Música Nós estamos aqui na estação de trem Pavuna São João de Meriti realizando a entrega das doações para as famílias mais vulneráveis que sofreram com as fortes chuvas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu converso agora com o Gustavo Borne, ele é representante do Museu do Grafite em Rubens Paiva. Gustavo, você pode falar para a gente, por favor, qual é o perfil dessas famílias que recebem as doações da Legião da Boa Vontade hoje? Sim, as famílias são de baixa renda, são bem carentes e vai ser bem de bastante proveito essas águas porque a chuva, como foi bem visto aí na mídia, danificou muitas casas e bens, materiais, objetos. As crianças perderam bastante coisa. As pessoas recebendo com alimentação e essas águas vão ser muito bem-vindas para a nossa comunidade. Vamos agradecer a Legião da Boa Vontade, muito obrigado, as famílias que foram representantes das famílias, eu agradeço. E com certeza as crianças, as mães grávidas, as vózinhas, todo mundo vai ficar muito feliz. O perfil dessas famílias são de pobreza, pobreza extrema, pessoas que moram em barracos, pessoas que moram em pobreza muito grande. Não tem nem o que comer, o que beber, são lugares que foram atingidos bem carentes, né? Inclusive, até mesmo pessoas que são da nossa ONG, crianças que fazem parte da nossa ONG, foram atingidas também, perderam os seus bens. O meu sentimento nesse momento é de gratidão, né? Pela mobilização das pessoas nesse momento. Nós vimos, sinceramente, um amor, um sentimento de caridade. A gente vê aí a comunidade, as pessoas mesmo, elas se mobilizando. Isso é importante, saber que a gente faz o bem sem olhar a quem. Em nome da nossa equipe do Recriando Raízes, nós estamos aqui para agradecer a todos vocês que estão aí doando a Supervia do Metro Rio. Galera, vocês são nota mil, vocês são nota dez. E, ó, juntos, somos mais fortes. Estamos aqui na estação de trem de Belfor Roxo, na cidade, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas que assolaram diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, principalmente a região metropolitana. E hoje estamos realizando a entrega de 7 mil litros de água, mil litros de água sanitária e também uma tonelada de detergente para que as famílias consigam realizar a limpeza dos seus lares após o sol ajudar a abaixar a água que tanto assolou, que tanto deixou famílias desabrigadas. Música Música